Amores, amoras, hoje eu tô aqui na Rua Chavantes número 498 pra você aproveitar o melhor da nossa variedade de moda fit luxuosa, tá bom? E olha, é um modelo mais lindo que o outro, a minha moda academia eu faço questão de comprar toda por aqui porque eu conheço a qualidade, eu sei que são aqueles modelinhos que não vão deixar na mão, não marcam eles realmente são perfeitos e ó, nosso tecido por aqui em toda coleção é poliamida aí a gente vai ter variações, como por exemplo o nosso poliamida estampado a gente já vai ter o nosso poliamida, tá vendo? com textura e muito mais aquele modelinho 2D, 3D que o pessoal conhece bastante por aí, que faz muito sucesso, não é mesmo? Essa aqui é a nossa comissão de frente, mas antes da gente ir lá, deixa eu falar pra vocês tem cupom da Ju, acontecendo, você tem que participar Ju10, esse é o cupom, você pode acessar lá no site, a gente, nosso atacado são a partir de 6 pecinhas e pode variar, aqui na loja também, então ó, descontar-se pra você 10% nas compras de atacado quem vier na Ju, fala sério, vem comigo, bora conferir agora um pouquinho dos preços olha, a gente tem o nosso modelinho aqui, tá vendo? em shortinho, que tá saindo a 29 reais os nossos modelinhos estampados, uma gracinha e são modelinhos de altíssima qualidade dentro da tendência atual também, o modelinho que eu estou usando é o nosso empina bumbum, tá vendo? empina mesmo, não tenho nada, empinou tudo e os nossos modelinhos a gente também tem com tecidos especiais então garanta já que tudo lindo por aqui os nossos conjuntos de calça estão saindo a partir de 78 reais, pode ser esse modelinho e esse aqui também, tá? nosso conjunto a gente vai ter estampado, cores únicas e aqueles modelos diferenciados a gente também contém os nossos conjuntos em shortinhos e os nossos macaquinhos todos 75 reais macaquinho de luxo da estação fitness a 75 reais é com certeza pra você arrasar em vendas, olha, os modelinhos vestem super bem então pode investir que é garantia de revenda, já sabe no desconto? então já sabe, fala que veio pela Ju que você ganha 10% de desconto e é isso minhas amoras, vem com tudo, estação fit, tá esperando por você com o melhor da variedade luxuosa nos modelinhos que não marcam, não fica transparente é isso que a gente precisa pra Moda Academia, qualidade um beijão amoras, deixa like e não esquece de me seguir lá no Insta